Olá, eu sou a professora Sandra Pietrobon e irei trabalhar com vocês a disciplina de metodologia da pesquisa em ciências da educação 2. A minha formação é em pedagogia e letras portuguesa e inglês, mestrado em educação e doutorado na área de ensino. Eu tenho experiência na educação básica e também no ensino superior. Na Unicentro, eu lidero o grupo de pesquisa Práxis Educativa, Estudos sobre a Infância e Práticas Pedagógicas, atuando principalmente nas linhas de pesquisa de formação para a docência nos anos iniciais e na educação infantil, bem como questões ligadas às tecnologias. A nossa disciplina tem como emenda, como vocês podem ver aqui, no slide, os enfoques filosóficos na pesquisa, o positivismo, a fenomenologia, a dialética, instrumentos de pesquisa, a construção do projeto de pesquisa e a análise de dados na pesquisa qualitativa. E como objetivos, nós iremos discutir sobre o conceito de pesquisa na área da educação, aprender sobre os métodos de pesquisa, conhecer sobre instrumentos de coleta de dados e também formas de análise desses dados, bem como o objetivo principal da nossa disciplina é desenvolver um projeto de pesquisa. Então, como nos diz Paulo Freire, se pesquiso para ensinar, esse é o caminho para que possamos estar sempre revitalizando a nossa prática pedagógica.